As escolhas, elas podem te colocar num pesadelo ou te ajudar a realizar sonhos. Quem faz UNE tem a certeza de que fez a escolha certa, independente se você escolher direito, nutrição ou veterinária. Online, híbrido ou presencial, são mais de 30 anos de experiência na formação dos melhores profissionais do mercado. Aproveite que a matrícula 2023 ainda está aberta e escreva seu futuro com a UNE. Legenda Adriana Zanotto